Eu bem me disse O avião voando por aí, eu não posso proibir Se você vai, eu vou junto Quem ama tem que confiar, isso é verdade A minha felicidade é juntinho de você Quem ama, se ela é o que penso, querida Só tenho medo na vida, é de um dia te perder Quem você ama, é preciso dar valor Como é bom ter um grande amor, é melhor pensar no assunto Não vou bobeira, não vou deixar ir sozinha Te amo, minha gatinha, se você vai, eu vou junto Eu bem me disse que amanhã vai viajar Eu é que não vou ficar, se você vai, eu vou junto Com tanto gavião voando por aí, eu não posso proibir Se você vai, eu vou junto Quem ama tem que confiar, isso é verdade A minha felicidade é juntinho de você Quem ama, se ela é o que penso, querida Só tenho medo na vida, é de um dia te perder Quem você ama, é preciso dar valor Como é bom ter um grande amor, é melhor pensar no assunto Não vou bobeira, não vou deixar ir sozinha Te amo, minha gatinha, se você vai, eu vou junto Música 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 Legenda Adriana Zanotto